Olá gente, boa tarde pra todo mundo, tamo chegando pra começar mais um lixão, mais um grafite, é o Graféx aqui na sua Rádio 98, a sua Rádio do Bem, sexta-feira. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Que a vida é bem melhor, escutando o grafite. Atenção rede, ao top de cinco duduzadas. Atenção rede, ao top de cinco duduzadas, grafite. Tá quente aqui o Galoa, ping pong que nós fizemos com a Xande. O Daniel da, do Alto Veracus, musiquinha é mais duro que o sentido, né, não? Se você não consegue falar com a gente, tem seu recado aqui, na madrugada. Grafite. 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 Muito bem, gente. Boa tarde pra todo mundo. Tamo no ar aqui na sua Rádio 98, a sua Rádio do Bem e orgulho dessas vidas gerais no Brasil. A primeira FM estéreo da América Latina. E nós aqui do Grafx, tamo começando o lixão. E muito obrigado pela sua audiência, você que escolhe a gente aí, nesse horário de 5 da tarde até as 7 da noite, pra fazer companhia você. Você faz companhia pra gente também. Muito obrigado. E hoje, depois de muito tempo, tem ouvintes aqui no Grafx. Como diz a Maíra Demos, eita! Ai, vamos nós então. Bom, tamo chegando pra começar o Grafx. Vai, gente. Por que que meu playlist não está aparecendo aqui? É fantástico. Fantástico. Ai, muito bem. Olha, a gente chega então pra começar o Grafx. Hoje, pessoas participando. E muitas coisas vão acontecer aqui no nosso lixão. Você já pode ir participando também, mandando seu e-mail. Grafite, arroba 98fm.com.br Não esquece, você pode participar via Tuitão do Grafx também. Nosso programa tem Twitter também, tem Facebook. Quem está comandando esse Facebook, eu sou doido demais. É nada mais, nada menos que ele. Rafael Massi. Sensacional, véi. Ó, para de gracinha. Nem brinca com isso, não. Ó, pô, rocão. Não dá pra fazer mais nada, nenhum programa. Para, nem brinca com isso, nem brinca com isso, não. Porque hoje, nós temos o espetáculo, mas minha mulher, você nem brinca com isso aí, não, hein? Nem brinca. Ai. Olha, muito bem. É, ele... Você sabe que tem pessoas que viajam para o interior para fazer espetáculo. Ah, sim. E dão espetáculo principalmente depois, né? E eles colocam em redes sociais, principalmente em Instagram, colocando assim, sabe? Impressionante, eu vi aquele tanto de copinho de Yakult. Parabéns a você e a Totonho. Muito boa tarde, Cajá. E aí? E aí? Um lanche, um lanche, pô. Um lanche, né? É, um lanche. Acho que foi todo mundo para nós quatro, lá do hotel. É, muito. Parabéns a vocês dois, então. Seja muito bem-vindo. E nós estamos chegando no oferecimento Fiat, líder de vendas no Brasil, por mais de uma década. Sky, todo mundo quer ter Sky. A P. A construtora que descomplica o sonho da casa própria. E Trust, assistência e seguro para o seu veículo. Quatro mil e três. Um zero meia três. Muito boa tarde, Rodrigo. Rodrigo. Se não abrir o microfone, fica difícil isso aí para falar, né? Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. E você? Como é que dá? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que ótimo. Fico muito feliz. Vamos nós, então. Vamos que vamos. Sexta-feira é isso aí. É isso aí. Hoje temos a agenda do fim de semana. Tem resumão de notícias para você. E participação. Os primeiros ouvintes, depois de um longo e tenebroso inverno, eles estão de volta ao nosso lixão. E para começar, estamos recebendo aqui Carla Regina. Olha. Olá, querido. Tudo bem? Tudo bem. Oi, cara. Eu vou falar uma coisa para você, Carla, que é o seguinte. Diga. É, para que as pessoas saibam que quem está escolhendo as pessoas para virem ao programa aqui, as pessoas que virão ao programa, é a nossa querida promoção da Rádio 98. Você, muito soltuda, está entre esses ouvintes que vai participar com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Foi um presente de aniversário que a promoção me proporcionou. Que dia foi seu aniversário? Vai ser ainda. Ah, muito bem. É por isso que eu estou perguntando para você que parece que o aniversário já aconteceu. Não, é domingo, dia 19 agora. Muito bem. Então, parabéns para você, Carla. Muito obrigada. Tudo de bom. Para quem quiser ir na sua festa, onde que é, Carla? É, eu vou comemorar no Caçapas Snooker no Buriti. Sério? Exato. É mesmo? E vocês estão totalmente convidados. Olha, você vai comemorar seu aniversário no Caçapa. Isso. Já tem até o Caçapacard já. Muito bem, Caçapacard. Olha, vamos nós então. Tem outro ouvinte convidado aqui também, que nesse caso é o seguinte. É, nós estamos esse ano fazendo uma coisa diferente. Tem as pessoas que participam e tem as pessoas que às vezes ficam tímidas. E que não querem apenas, que não querem participar do programa, mas gostaria muito de estar dentro do estúdio. Para de bobagem. Ele está mostrando a mão aí, parece que está tremendo, mas eu sei que está. Ô, velho, seja muito bem-vindo e fala seu nome para a galera aí e qual bairro você mora, meu irmão. Boa tarde. Edson. Edson. Você mora em qual bairro, Edson? Eu moro em Justinópolis. 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 Ô, Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa aí, cara. Você, na verdade, chega mais perto do microfone para que as pessoas possam te ouvir. Aliás, é bom você juntar os dois, viu? Porque juntando os dois não dá um. É, tem o microfone aí. Me conta uma coisa o seguinte, a Carla Regina está abanando, está com calor, filha? Demais. É, estou ligado. Eu já fiz uma maratona hoje. Ah, muito bem. Mas, ô, Edson. Oi. Aí você veio só para ficar aqui dentro da gente... Dentro da gente. Para ficar... Passou, já foi. Pra ficar aqui no estúdio com a gente, sacando como é que é feito o programa, esse negócio todo. É ótimo que você vai incentivar outras pessoas. Ah, não, não estou afim de participar, eu fico meio envergonhado, envergonhada, mas pode ficar com a gente durante essas duas horas de graféx aqui. Seja muito bem-vindo, viu, velho? Valeu, valeu. Quer aproveitar e já mandar um alô para alguém que você queira lembrar aí agora, ou não? Ah, eu quero mandar um abraço para o pessoal da FNBH Anhanguera, pessoal do Sistema de Informação, quinto período já. E o pessoal que trabalha comigo na CISMEP, o que mais? Vai lembrando aí. O pessoal do Gestinop. É isso, pai. Depois eu falo mais. Você vai lembrando aí, depois você manda mais para a gente aí. Vamos nós, Cajá. Eu. Hoje, dia 17, já, olha, gente, 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 17 de janeiro já, já passamos o meio do mês, então eu já estou, Cajú, ontem eu falei um negócio e vou falar para você. O que foi? É porque, na verdade, é o seguinte, que nós já estamos, zamba, 17 de janeiro, beleza? Beleza. Aí vem carnaval, depois semana santa, depois copa do mundo, eleição, aí eu já estou desejando um feliz 2015 para todo mundo já, né? Porque esse ano vai voar realmente. É verdade. E aí? Os vão entrar de férias quando? E agora é só no final do ano, viu, Cajú? Já que está passando rápido, espero que você fique mais tranquilo com essa notícia. Hoje, dia 18 de janeiro, aliás, 17 de janeiro de 2014. Justo. Pergunto para você, hoje tem algum dia internacional que você saiba ou hoje não tem dia internacional de nada? Claro que tem, Eduardo. O que é o dia internacional? Dia internacional da batata da perna. Olha, hoje é o dia internacional. Batata da perna. Não, da onde que tira essa criatividade? Isso deve ser. Não, consulta, consulta. Não sei, cara. Você vai no Google. Isso é tipo, está vindo para cá, assim, correndo, quatro e meia, tem que ter um negócio. Não sou bobo. Isso foi feito antes de eu viajar. Se hoje é o dia internacional... Dá um abraço para todo mundo, Eduardo de Patinho, que lotou o teatro. Muito bem. Não seria diferente estar tanto de você e de... Povo doido, viu, povo doido. Deixa eu te falar. Então, o que acontece é o seguinte. Se hoje é o dia da batata da perna, qual é o santo do dia de hoje, Eduardo? A gente não tem mais santo, Eduardo. Ah, não tem mais. Ah, é verdade. Não, é número. Mas temos o número da sorte. Por favor, atenção, Edson, Carlos, Regina e os nossos idolatrados ouvintes. Pode escrever aí. Escutem aí o número da sorte para o dia de hoje, querido Cajá. Oito mil quatrocentos e setenta e oito. Opa, oito mil quatrocentos e setenta e oito. Hoje é o número que está predominando hoje na vida de todos nós, viu? Esse é o número. Segundo os astros, estrelas e figurantes. Muito bem. Então, quase o dia que eu nasci. Muito bem. Então, parabéns aí a você que já tem esse número da sorte. Guarde aí esse número da sorte para que você possa ter seus bons momentos na sua vida de muita sorte. Isso. Aquela frase, Cajú. Não, não. Cor do dia. Ah, é a cor. Hoje, qual é a cor de hoje aí? Corneta. A corneta. Muito bem. Agora vamos à frase, Eduardo. Guarde a sua... Até o final do ano eu acostumo com isso, tá? Lógico. Então, a cor do dia é a corneta e pergunto para você qual é a frase do pensar hoje no nosso programa. Interessante é se interessar por aquilo que interessa. Olha, muito bem. Tá aí. Dorme com essa. Claro que... Eu quero saber de você. Fui de uma égua que falou isso aí. É, quem foi que falou isso? Um filósofo. Como é que chama? Caju e Totótele. Caju e Totótele. Ah, muito bem. Estreia amanhã na campanha do teatro lá no... Tá bom, gente? Compre o ingresso aí. Muito bem. E amanhã vocês estreiam. Então, amanhã é domingo. Amanhã, que horas que é? Só sábado e domingo. Amanhã, que horas? 21 horas. 21 horas no teatro que fica ali no hotel... Dai Real. Ali na Espírito Santo, é isso? Entre Goitacasa e Tupias. E isso... Muito bem, garoto. Pega a igreja São Zé, ele pra cima, tá bom, gente? Olha pra mim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui você vai contar. Aqui, olha pra mim, que garotão. Tem vaga pra carro lá dentro, viu, gente? Muito bem. Olha, gente, então... Ditado impopular, Rafael. Você perguntou? Ah, sim. Eu não te perguntei nada. Não, Rafael. Ah, tá. Qual foi a ditada impopular? Qual que é? Não, ele tá fazendo gracinha. Ah, gracinha? Nem brinca com isso, não, velho. O que você aprontou depois que saiu lá, bicho? Não sei. Ah, a voz tá boa. Vai dar pra fazer o espetáculo hoje. Não, não dá, não. Ô, Cajá, então. Opa. Ditado impopular, querido. Água de cachoeira não faz baía na calça. É isso aí, água de cachoeira não faz baía na calça. Quem nunca ouviu esse ditado, né? É, isso aí. Quem dizia isso, era sua avó, era. Sua... O quê? A sua avó é que dizia isso? Não, essa era a minha mãe mesmo. Ah, a sua mãe. Milva. Nossa, querida Milvinha. E aliás, me ligou ontem e falou assim, eu não ouviu o programa não, mas eu fiquei sabendo que isso é uma coisa chata mesmo. O quê? Que coisa chata? Eu falei, pô. Ah, que você falou o quê? Ah, que você falou, é. Que a sua mãe tava indo viajar com uma outra pessoa pra ir caçar um, não foi? Não, mano. Foi isso que você falou, que tava indo, era mesmo, era caçar um... É, guardinha, safadinha. Olha, você viu como é que o cara fala da mãe dele? Ela falou assim, mas vai que alguém acredita lá. Ah, mas vindo de mim alguém vai acreditar? De jeito nenhum, meu. De jeito nenhum. E nós também, o Caju seria o primeiro a defender, eu e Rodrigo Rodrigues também seríamos os primeiros a defender aqui. Lógico. Do lado, teremos então hoje agenda do fim de semana? Olha, agenda do fim de semana, as festas pelo interior. Dicas de livro? Você que não tem o que fazer, tem dica de livro infantil? Deixa eu ver. Tem. Essas dicas de livro infantil é que dá aquele aperto na... E temos, claro, vale a pena ouvir de novo com o Impossível Luiz. Impossível Luiz, não vale a pena ver de novo, ouvir de novo. E quem está adentrando aqui agora é o João Basílio, que faz parte do Desculpa Qualquer Coisa, esse grupo extraordinário, arrebentando na campanha de popularização pelas informações que temos ingressos já esgotados, é isso? É, pra hoje, sábado e domingo, vinte horas, sim. Ainda tem pro domingo, vinte e um e trinta. Olha, duas sessões no domingo? Duas sessões no domingo. E aí? E dois sábados no domingo. Ô, bicho! Boa tarde, hein, gente. Que isso, hein? Boa tarde. Boa tarde, João Basílio. Tudo bem, cara? Tudo bem, pedi desculpa pelo meu atraso, a chuva, né? Sabe como é que é? Sabe que eu moro no Santa Tereza, aí você não sei se você viu o que aconteceu lá, um drama. O quê? Caiu uma chuva de granito na Rua Mármore. De que? Ah, caiu uma chuva de granito. Olha, muito bem. É, olha aí. O rei do trocadilho em Minas Gerais se chama João Basílio. Chuva de granito na Rua Mármore. Tragou legal, não ficou pedra sobre pedra, hein? Muito bem. E não sobrou nada na Rua Bauxita? Aliás, Rua Bauxita, onde mora minha querida Tatiana Zilli. Ô, Tatiana Zilli, um beijo pra você, Tatiana Zilli. Um beijão, Tati, querida. Muito bem, então. Você liga, tenta falar com a gente, não consegue. Deixa recado pra gente, então, também. Por favor, ué. Porra, nego. Alô, alô, salve, salve. Aí, ó. Estamos aqui direto do grafite, hein, nego. No meu Faustão, agora são 18 horas mais 30 minutos, vamos começar a rolar o coco. Olha a bola com o Dudu, rolou, vai bater, olho no lance. Minha Nossa Senhora, recuou pra potinho de chandelle. Ajeitou na catarola, meteu no cucuruto de Geraldo, mas não, Geraldo não está mais. Já lançou. Ele vai bater pro gol, foi devagar, vai entrar. Minha Nossa Senhora, Rafael Mazi. Era de se esperar, hein. Passou um tiro, um zato por debaixo da perna, hein, nego. Olha, muito bem. Deixa eu explicar pra você que ainda não ouviu aí, ou vale a pena ouvir de novo, com Impossível Luiz, que é um quadro que Cajá criou, que é o seguinte, que é justamente o Silvio e o Luiz criam tanta coisa, né, é, 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 cria tanto que eu não estou lembrando de onde. Isso, e aí o Caju, junto do seu Impossível Luiz, inventando outras coisas que Silvio Luiz nunca falou, mas que o Impossível Luiz de Cajá fala. Hoje ainda, você vai ouvir aqui no Grafex, e hoje também, é, João Basílio, temos o resumão das nossas notícias, né? Claro, o resumão não falha. É isso aí. Bom, muito bem, então, nós aqui com o Grafex, daqui a pouco tem o nosso resumão das notícias, tem a agenda do fim de semana, dicas de livro pra você aí, e muito mais coisas, fique ligado no Grafex. Só falar rapidinho pra você, que é o seguinte, gente, você sabe que tem muita TV pro assinatura por aí, anunciando preço baixo, né? Depois de três meses, você abre a conta e toma aquele susto. João Basílio, por exemplo, você vai abrir a conta. Tava combinado uma coisa, aí de repente, na hora que você vê assim, tem um outro preço lá, tem umas pegadinhas que tem aí pra umas TVs por assinatura. Eu vou, aí eu vou fazer a sonoplastia, e você vai tomar o susto, tá bom? Tá bom. Minha nossa senhora, gente, que conta é essa? Um susto alegre, um susto pra cima. Um susto de humorista, né? Gente, pra você não tomar esse susto, pra não cair nesses anúncios aí, desse chaveco, na verdade, você vai fazer o seguinte, o preço, você sabe, né, que é muito maior que aquele que você já tinha contratado. E você sabia que na Sky não é promoção, é preço. Mais Sky é preço, o valor que você paga é fixo, e é tudo transparente, não é à toa que a Sky já tá aí 12 vezes, né, campeã em atendimento, né, então você sabe, se você, lá, não vai ficar aquela coisa assim, você chama o cara pra ir na sua casa, o cara tenta falar lá na central, não é o caso da Sky, lá na central, o cara só um minutinho, ninguém atende lá, só um minuto aí, aí passa 10, 15, 10 horas, uma hora, eu falei, e aí, bicho, eu tô esperando o pessoal atender lá, mais Sky não daí, isso aí não, 12, 12 vezes campeã em atendimento, faz o seguinte, liga pra lá, quatro mil e quatro onze onze, só lembrando a você que o pacote básico, você só paga quarenta e nove reais e noventa centavos, é isso mesmo, quarenta e nove reais e noventa centavos, pode conferir, não é à toa que todo mundo quer o quê? Quer ter Sky, faça as contas, compare e assine, liga lá, quatro mil e quatro onze onze, você merece esse conforto, a sua família merece esse presentão, e aí a família faz, divide aqui, divide ali, vamos ali, fazendo uma vaquinha, quarenta e nove reais e noventa centavos, vai ficar uma pechincha pra você aí, pra você ter a melhor qualidade em TV pro assinatura, faça as contas e compare, assine já, quatro mil e quatro onze onze, Sky, você na frente, sempre! Quero pedir licença a vocês, opa, pois não, vamos sair gente, vamos embora, não, pera aí, para, para, é porque hoje é aniversário do Roberto, da Sky, o Roberto, ele, diretor regional Minas, agora diretor regional Brasil, e com um detalhe, são dois detalhes que eu quero dizer, hoje é aniversário dele, então Roberto, parabéns pra você, fica aqui a minha eterna gratidão sempre, independentemente de, do que possa acontecer pra frente, a Sky já está com a gente já, há mais de três anos, muito obrigado a você, ao João lá em São Paulo, de confiar no programa Grafite esse tempo todo, tá? E a minha gratidão fica aqui, por vários motivos, uma delas, de ser essa grande parceiraça, que é com a gente aqui do Grafix, a Sky. Muito obrigado, feliz aniversário, Deus te abençoe, muita sorte, saúde, muita sabedoria, e você pediu, ele pediu, e eu vou tocar pra você, que então, o diário de um baiano, e aproveita aí, você grava, pra você mandar pra galera lá em São Paulo, que você quer mandar, tá bom? E na volta, já temos o nosso resumão das notícias, e hoje ainda, mais Grafé. O diário de um baiano na Suíça. Doze de agosto. Você começa, senhor? Pode começar, senhor. Eu vou falar a data, você fala a data, eu falo a data aí, cada um vai fazendo, tá? Hoje me mudei, pra minha nova casa na Suíça, um belo chalé nos álbios, que paz, tudo aqui é tão bonito, silencioso, os álbios são tão majestosos, quase que não posso esperar pra vê-los coberto de neve. Que bom haver deixado pra trás o calor, a umidade, o tráfego, a violência, a poluição, o barulho, e aqueles brasileiros mal educados. Isso sim é que é vida. Quatorze de outubro. A Suíça é o lugar mais bonito que já vi em minha vida. As folhas parecem por todos os tons assim de cor, entre o vermelho e o amarelo. Que bom ter as quatro estações. Saímos passear pelos bosques, primeira vez que eu vi um cervo, são tão ágil, tão elegante, é um dos animais mais vistosos que jamais vi. Suíça é um paraíso, e pensar que sofri tanto tempo naquele calor danado Salvador. Onze de novembro. Lá começará a temporada de caça aos cervos. Não posso imaginar como alguém pode matar uma dessas criaturas de Deus. Está esfriando e praticamente já chegou o inverno. espero que neve logo. Isso sim é que é vida, rapaz. Dois de dezembro. Ontem à noite nevou. Que alegria. Despertei, encontrei tudo coberto de uma camada branca. Parece um cartão postal, uma foto. Estava tão contente que rolei nela, logo que tive uma batalha de bolas de neve com os vizinhos. Eu ganhei. Que bonita neve. Parece bolas de algodão espalhadas por todos os lados. Que lugar mais bonito. Suíça. Ô gente, Suíça que é vida. Doze de dezembro. Ontem à noite voltou a nevar. Que encanto. Saí novamente pra tirar neve dos degraus. Ia passar a pá na entrada. E quando a niveladora de neve passou na rua, tive que voltar a passar a pá nos degraus pra tirar neve. Dezenove de dezembro. Ontem voltou a nevar. Saí de casa pra tirar neve. A niveladora voltou a sujar a entrada. Mais bom, mais bom. Que vamos fazer, né? Que vamos fazer. De toda maneira. É madeira, rapaz. De toda maneira. Isso sim é que é vida. Vinte e dois de dezembro. Ontem à noite nevou muito, outra vez. Não pude limpar a entrada por completo, porque antes que acabasse já havia passado a niveladora. Assim hoje não pude e eu trabalho. Estou um pouco cansado de passar a pá nessa neve. Droga de niveladora, mais que vida. Vinte e cinco de dezembro. Feliz Natal. Até que não para de cair. Olha só, gente. Pode falar, rapaz. Que não para de cair essa, esse cocô branco. Já tenho as mãos cheias de carros por causa da pá. Creio que a niveladora me vigia na esquina e espero que eu acabe de tirar a neve com a pá pra então passar. Se eu pego o cara que dirige essa niveladora, eu juro que mato o desgraçado. Vinte e sete de dezembro. Ontem à noite caiu mais cocô branco. Já são três dias direto que eu não saio. Nada mais fácil não passar a pá na neve depois que passa a titica da niveladora. Não posso ir a lugar nenhum, rapaz. O carro tá enterrado debaixo de uma montanha de cocô branco. Não entendo por que não usa mais sal nas ruas. Mais sal pra que se derreta mais rápido esse gelo de cocô. O noticiário diz que essa noite vai cair mais vinte centímetros desse cocô branco. Mal posso acreditar, velho. Tudo começou querendo que aparecesse a neve, né? Trinta e um de dezembro. O idiota noticiário que se equivocou outra vez. Não foram vinte e cinco centímetros de neve, não. Quase caiu um metro desse cocô branco. Ninguém pode sair pra comemorar um novo, rapaz. Agora, olha só, resulta que a niveladora quebrou perto daqui. E o cocô lá do motorista veio me pedir um a pá. Olha só que cara mais descarado. Disse-lhe que já tinha quebrado seis pás limpas no cocô branco que ele havia deixado diariamente. Assim que quebrei a pá, foi na cabeça do imbecil. Que saco, eu não tô aguentando, que droga. Quatro de janeiro. Até que, enfim, hoje consegui sair de casa pra ir no supermercado. No caminho fui desviado de um cervo de cocô e se meteu na frente do carro e bati numa árvore. Pô, o conserto do carro vai me sair em mais uns três mil francos suíços, viu? Esses viados deviam ser envenenados, rapaz. Poxa lá, os caçadores tivessem acabado com esses no ano passado. A temporada de caça devia durar o ano inteiro. Um tempo atrás ele tava defendendo. Quinze de março. Eu escorreguei no gelo que ainda há nesse lugar de cocô e quebrei numa perna. Ontem à noite sonhei em estar sob uma palmeira, bebendo minha água de coco. Quero vender essa casa pra sair dessa dogue desse lugar. Vinte e dois de abril. Quando me tiraram o gesto, levei o carro no mecânico. Ele disse que o conserto ia ficar ao dobro, pois o assoalho tava todo ferrojado. Culpa do sal de cocô que jogaram na rua pra derreter o cocô branco. Será que esses coros não tem outra forma de derreter o gelo? Três de maio. Hoje consegui vender a casa para um suíço cornudo. Graças a Deus poderei sair desse fim de mundo frio e solitário. Amanhã volto pra Salvador. Calor, humildade, tráfego, violência, poluição. Isso sim aqui é vida. Saudade. Saudade. Hello. Se inscreva no canal. A sua rádio do bem. 5.34, musiquinha alegrinha pra sexta-feira. Você que tá aí já planejando as coisas que você vai fazer no final de semana. Daqui a pouco tem agenda, festas pelo interior. Eu vou fazer o seguinte, ó. Hoje estamos recebendo o Edson que veio aqui pra assistir o programa diretamente de Justinópolis. E a Carla Regina que vai participar do programa aqui. Já está com a gente aqui. E você viu? Você pode participar. Então você continua mandando seu e-mail. Que é pra sorteio. Arroba 98fm.com.br Você vem participar dos quadros com a gente. Ou se não quiser participar dos quadros, só ficar aqui assistindo também. Não tem problema. Pode chegar aí e mandar seu e-mail pra gente, tá bom? Sorteio arroba 98fm.com.br Quem faz o sorteio é a galera da promoção aqui da 98fm. Muito bem. Muito bem, João Basílio. Podemos começar o nosso resumão das notícias. Para as pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir determinadas notícias durante a semana. Ou pra você que ouviu. Agora você vai relembrar determinadas notícias no lixão do rádio brasileiro. A gente prova pra você que nós não somos alienados. Que nós sabemos o que acontece pelo Brasil e pelo mundo. Olha, gente, as notícias são verdadeiras. Os comentários... Os comentários é que realmente... Bom, vamos nós. Preparado, Basórias? Vamos lá. Muito bem, então. Gente, o grupo Desculpa Qualquer Coisa está com a comédia. Desculpa, não estamos na TV em cartaz no Teatro Sesi Roussin. Na campanha de popularização do teatro. Informações e ingressos a preços populares no simparque.com.br O simparque é com N de nariz, tá bom? Simparque.com.br Vamos nós. Primeira notícia. Garoto vai a savasse de cavalo. Aliás, de cavalo a cavalo, né? Garoto vai a savasse a cavalo para visitar a sua avó. Pois é, eu fiquei sabendo que o cavalo é igual a boa parte dos motoristas de Belo Horizonte, né? Por onde passou, fez cagada. Polícia encontra drogas na casa do cantor Justin Bieber. É, e assim a gente vai tendo saudade da época que a pior coisa que o Justin Bieber fazia eram CDs dele, né? Eles foram CDs que se encontravam. Boa. Que sacanagem. Globo demite 30. Globo demite 30 comediantes do programa Zorra Total. Pois é, eu ouvi dizer que eles iam demitir todo mundo que não tinha graça. Não vai ficar ninguém, então, né? Tinha comediantes nos outros? É outra pergunta. É isso aí, o resumão das notícias. Para você que ouve o Grafex, as notícias que pipocaram pelo Brasil, pelo mundo, aí durante essa semana. As notícias são verdadeiras. Os comentários é que a gente já não pode garantir. Pesquisa afirma que quem trai tem mais chances de morrer de infarto. É, gente, minha mulher é tão ciumenta que se ela ficar sabendo disso, no dia que eu tiver um infarto, em vez de chamar o Samuel, ela vai gritar, eu sabia, chama ela, pede ela para chamar o Samuel. Eu não chamo da lei, eu sabia. É isso aí, para você o resumão das notícias aqui no Lichão, no Rádio Brasileiro, com o João Basílio, que faz parte desse grupo extraordinário de humor em Belo Horizonte, o Desculpa Qualquer Coisa. Liga para cá, deixa um recado para a gente aí. Oi, galera, tudo grafite. Oi. Aqui é o Gilberto, falando de Ouro Preto. Oi, Gilberto. Fazendo a caminhada aqui no campo, com d'água limpa. E um detalhe interessante, cara, a 98 e 5 eu só pego na metade do campo, aí eu fico correndo só na metade de volta, a galera não entende nada, e rachando de rir. Valeu, um abraço para vocês aí. Valeu, velho, muito obrigado. Isso se chama, nas transmissões de rádio, se chama ponto nulo. Então tem alguns lugares assim que, todas as rádios, né, pegam em determinados lugares melhores e outros lugares não pegam tão bem, chamados ponto nulo. 5 e 38 na capital dessas Minas Gerais aí. Deixa eu ler um tuitão. Já começar lá o tuitão que a galera manda para a gente. O que é, cara? A Carla Regina, ela era estrábica. Ela fez uma cirurgia. Não, só um pouquinho ainda. Não, só um pouquinho. É, ela antigamente chegava assim, me cumprimentava quando chegava aqui na rádio, fazia assim, Oi, gente! Tá doendo? É, e você nunca falou isso, né? Agora que você fala. É, muito bem. E aí agora não, agora tá com os olhos. Tô olhando pra você? Isso, tá olhando pra mim. Ah, então tá bom. É isso aí. Olha só, deixa eu ir aqui no tuitão que a galera manda pra gente. Manda aí também o seu pra gente aí, ó. Arroba Rodrigo Grafite ou arroba Dudu Grafite. Daqui a pouco, dicas de livro do quadro Dicas que eu indico de Caju. Dicas que eu indico é de filme, queridão. É, eu fico de férias, né? E acaba que eu não tenho tanta... Mas, então, dicas de livro de Caju. E aí eu fico naquela, assim, só esperando o de criança, né? Os dicas de livro infantis. Olha só, o fã clube do Duardão, eu... Ah, arroba FC Underline Dudu Grafite, mandou o seguinte, casal de... Astrônomos conversando, né? Amor, eu prometo te dar a lua e as estrelas. Ah, querido, eu só preciso, na verdade, de espaço. Isso é herói único? Oi? É herói único. Herói único são personagens da novela das nove da Rede Globo de Televisão. O Will Almeida mandou aqui o seguinte, briga entre nuvens provoca as fortes pancadas. Uhul! O fã clube do Caju mandou aqui também, ó, Caju My Love. Mandou o quê? Vamos no shopping? Quem vai? Só a gente. Do FBI e da CIA. Olha aí, Bruno! Até o Rafael Márcio... Ótimo, né, gente? Até o Rafael Márcio tem fã clube aqui, ó. Quando alguém te levar... Quando alguém, aliás, te falar assim... Ah, vai a merda! Você fala... Tô aqui, já cheguei até você. Olha aí, nossa... Olha só, rancorzinho no coração, é isso aí. Lumotoca. Luciano mandou o seguinte, ontem eu fui num teatro e na plateia estava o Bruno Berg. Que vontade de gritar... Ô, Sérgio Reis! É isso aí, mas a Ju não deixou. Muito bem, deixa eu ver mais quem mandou pra gente aqui. Silvia Camarão. Quantos graus tem o Leão Morto? 360 graus, pois ele é ex-fera. Vamos seguindo. Segue, segue, segue. Samuel Santos. Desculpa, viu? Samuel Santos mandou aqui, ó. Se eu engolir um GPS... Se eu engolir um raio do GPS, ficarei com gordura localizada, sim ou não? Muito bem, segue. Vamos seguindo aqui, ó. Desculpa, gente. Olha só, o fã clube... A FC Dudu... Arroba, FC Dudu Grafite, mandou o seguinte... Eu queria que a minha vida fosse igual ao L'Oreal Paris. Cinco problemas, uma solução. Olha, e vamos tirar esse Félix aqui. Pra parar com isso, Félix. Colocou aqui, ó. Félix do lixão. Pra parar, ué. Tolentes, o maior churrasqueiro do planeta. Mandou o seguinte... Duas louras. Amiga, meu pneu furou. Mas foi muito? Não, só na parte de baixo. O Douglas Silva mandou o seguinte... Fala, Dudu. Cara, mandou um grande abraço aí pro pessoal da Metrópole Contabilidade. Pessoal bacana demais. Como diz aí nosso querido Cosme Damião. Da Rádio Tatiana. É, deixa eu ver quem mais mandou aqui pra gente. A Jéssica Ayane. Quando a pessoa fala, na minha opinião... Aí eu caio no chão, viro os olhos, fingo uma convulsão... Só pra não ter que ouvir a opinião de dela. Desculpa. De dela não. É porque tá o dela aqui. Tem um L no meio do D e A. Victoria Mok... Mokoshinsky. Eu acho que é isso. Victoria Mokoshinsky. Mokoshinsky. Nominho, Halliday. Ah, é... Halliday. Ah, não. O nome do cara é Halliday, Alisson Andrade e Marques. É. Um abraço pra você, então. Halliday, Alisson Andrade e Marques. O Pedroca mandou o seguinte... Gente bonita que continua bonita... Quando tá feio, me deixa triste. Porque eu sou feio até quando eu tô bonito. É, o Renato Iopa mandou aqui... Ui! Muito bem, muito obrigado. Tá ele... Tá ele o Elson do Carmo conversando aqui entre eles. Ó, continua mandando pra gente. Participe aí. Esse aqui é o nosso querido Grafex. E agora pra você... A previsão do tempo... Estão dizendo aí que parece que final de semana vai chover. Então... Que bom, ué. Se vai chover, você fica em casa. E aí, o que que acontece que você pode fazer na sua casa? Ah, várias coisas. Vem casa, por exemplo, limpar. Isso. Você pode fazer simplesmente o seguinte... Você pode ler um livro. Ó, de novo. E agora, pra você, faltando 17 pra 6, na capital dessas Minas Gerais... Ele, nosso querido Cajá... E as suas dicas de livros... No Grafite. Muito bem, Cajú. Andei... É mesmo, Cajú? Passeando pelas livrarias aí... Hum... Tem um manual de felicidade aqui. O título do livro é... Seja Feliz... Mas Longe de Mim. Muito bom, viu. O livro chama... O livro chama... Seja Feliz... Mas Longe de Mim. Longe de Mim. Olha que legal. Tá aí, ó. Dicas de livro pra você. Você chegou agora no Grafix, ó. Muito obrigado mesmo... Pela sua audiência. Fica com a gente aqui, ó. Estamos no momento... Dicas de livro. Com essa chuvinha. Parece que vai chover o final de semana. Já começamos com um bom livro. Qual o outro livro, Cajú? Tem um guia de profissões aqui, viu? Ah... Trabalhe como a gente. Fazendo palhaçadinha e enganando os outros. Não faça isso, velho. Muito bom você que tá procurando uma profissão aí, ó. Isso. Guia de profissões. Isso aí. Então, trabalhe como a gente. Como é que é? Trabalhe como a gente. Fazendo palhaçadinha e enganando os outros. Esse é o título do livro. Título... É um título um pouco grandinho, né? É, você reclama com o autor, né? Nossa! Boa! Ei, Maíra Lemus! Eita mesmo, viu? Qual que é a dica do outro livro, hein, ô... Tem uma dica de economia pra tablete. Qual que é? Guarde tudo na poupança. O que é isso olhar pra baixo? Começam as dicas aí boas, hein? Dicas de... É uma galera... Dicas de... É bom que o Rodrigo Caneta tá ouvindo. É dicas de... É dicas de contabilidade essa aí? De economia. Ah, de economia. Para tablete. Muito bem, para tablete. Guarde tudo na poupança. É isso aí. Se já... Eu só quero saber é do infantil. Infantil. Passa o trem, tá lá o filme, né? Então... Ô, João Basílio, essa aqui é a Carla Regina, que é lá o Edson, vocês estão vendo aqui, vieram participar. A Carla Regina veio participar, o Edson só quer ficar aqui com a gente, olhando o programa. Legal. Legal, né? Bem-vindo. Legalzinho. Muito bem, vamos lá, Caju, qual que é a próxima dica? Infantil. Chegou. Chegou a danada aí, ó, Davi. Atenção aí, Alice. Atenção. Qual que é a dica aí, Caju? O dia que o Gasparzinho atravessou o rapazinho sem ele ver. O que que é? Eu não entendo, realmente, eu sinceramente... O dia que o Gasparzinho atravessou o rapazinho sem ele ver. Qual que é o problema? Esse é o livro... Essa é a dica do livro infantil. Lançamento. Lançamento de livros infantil. Caju, esse livro foi escrito por um ghostwriter? Pode ter sido. Olha aí, olha aí. Provavelmente, viu? Ghostwriter é quando alguém escreve pra revista ou pra jornal, não se identifica. É por isso que chama Ghostwriter, escritor fantasma. Diga mais aí, Cajá. Não, digo mais nada. Você quer mais o quê? Não, diz porque o mais doido tá um doido, hein? É a ressaca do Yakult de você e Toto e ontem lá em Patinga, não? Não, de forma alguma. Ah, e muito bem. Tá aí pra você, então... Quando eu vim com o rompo do botão, é mais tranquilo. É isso aí, as dicas pra você aqui no Grafex. Pra você aí, ó, vai cair uma chuvinha esse final de semana. Tá aí, dicas de livro pra você. E já que é final de semana... Tá aqui o mendigo, falou pro outro? Falou o quê? Vem pra caixa, você também. Ah, Carla Regina, rachou... Olha a mala véia, rachana, tá clara, olha aí. Vem pra caixa, você também. Ó, gente, deixa eu falar uma coisinha pra você aqui, que é o seguinte, as férias estão aí e você vai viajar com a sua família e precisa de segurança, não é verdade? Isso a gente não precisa nem falar direito, não precisa nem falar isso. Então, as da guarda aí, ó, você pode... Então, conte sempre com a Trust, seguro total para o seu veículo e pagamento em 12 vezes fixas. Fichas, fixacissas, fixi... Nossa. É porque naquele dia eu errei pra falar fixas, então agora eu erro de propósito. Então, gente, conte sempre com a Trust, seguro total para o seu veículo e pagamento em 12 vezes fixas. Você ouviu o que eu tô falando com você? 12 vezes fixas. A Trust também tem as melhores opções em planos de saúde pra você e sua empresa. Profissionais treinados para oferecer o melhor serviço. Trust, garantia e tranquilidade quando você precisar. Porque agora você fala assim, não, tá tudo bem comigo, tá... Não, tem que prevenir. E aí você vai lá, liga agora, 40031063, 40031063, ou acesse trustassistência.com.br, já fica tranquilo. Porque a Trust é garantia e tranquilidade quando você precisar. Ai, ai. Deixa eu ler os e-mails aqui, Eduardo Ribeiro mandou o seguinte, eu adoro esse programa. Ô, Dudu, vai interpretar a ouvinte que está aí como ela cumprimenta quando ela chegava na rádio. O Dudu vai interpretar a ouvinte que está aí como ela cumprimenta quando chegava na rádio. Você falou que eu chegava falando oi, gente? Oi, gente, é isso? Ah, tá. Só que ela está na rádio. Como é que a gente vai saber, como é que ela faz, Eduardo? Ô, meu Deus, ajuda aí, Dudu. Ô, xará. Sei lá, mano. Manda. Sei lá, a vida que segue. Vamos nós aqui. Esquece isso. Ai, muito bem. O Renato mandou pra gente aqui, ó. Ô, Dudu, ouve aí um áudio onde o Eduardão manda um cumbê. Valeu, visão. Aqui é o Renato, do bairro Vista Alegre. Aí, Caju, perto da nossa área lá, Vista Alegre, região oeste. Abração pra todo mundo, Vista Alegre, meu amado, Nova Gameleira, Betânia. Betânia. Bairro Caju foi criado também. Abração pra todo mundo aí da região oeste de Belo Horizonte. E os meninos pegou fogo hoje, você viu? É, fiquei sabendo qual que foi o motivo. Não sei. Pegou fogo mesmo. Eu vi hoje no Balanço Geral do Mauro Ultramela. Fala em Betânia. E estava ao vivo transmitido. Oi? Juninho, que é técnico, de som. Juninho que era gordão, emagreceu. Sei, o que que tem? Pode ver, tá... Sei, mas... O que que foi? Eu me ligou hoje. Ah. Você não estava tentando falar com você. Comigo? É. Ó, que legal, cara. Aí depois eu olho o que que é, por isso que se... É isso aí. Obrigado, Caju. É legal que você sempre dá as informações pela metade, não lembra? É bom, sou. É bom. O Clébio. Clébio da Silva Paulino. Mandou o seguinte, fala, Dudu, Cajá, Rafael, Rodrigo, pessoal que tá aí e também João Bazeiro. Aqui é o Clébio. Sou do Serra Verde. Manda um rock pra gente aí, Dudu. Esse programa, véi, é bom demais. Muito obrigado, Clébio. Pediu um rock então aí, ó, pro Serra Verde. Não é mais fácil pra sua voz você fazer os agudos? Pode ser uma hora pra você fazer os agudos. Você manda um falsete, é muito melhor, porque você fica mandando essa sepultura aí. Agora eu mandei uma sepultura, depois eu mando um LED. Você podia colocar mais vinhetas de super-heróis. É muito legal, véi, como o do Rime. Manda um beijão aí pro Ale, um alô pro Aloysio, fisioterapeuta, ótimo profissional, que tá recuperando o seu joelho novinho que operei. Aliás, meu joelho, não o seu joelho. Operou. Operou o joelho aí e tal, novinho. E também manda um beijo pra minha querida mamãe que fala que vocês só falam bobagem no rádio e ainda ganham pra isso. Mas vocês, sério mesmo, fazem das nossas tardes serem mais divertidas, ok? Fique com Deus. Ótimo 2014 pra todos nós. Valeu, fui! Valeu, véi. Um grande abraço pra você, Clébio. Que que é isso aqui? Nota aí, Rodrigo. Que 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 é isso aqui? Que que é isso aqui? Ué, bicho, eu dei pra você ler, porra. É. É, não, porque o Juninho tá falando que vem aí o segundo Caveira Skate Day. É pra galera que gosta de skate, ó. Sábado, dia 18 de janeiro, eles vão realizar aqui em Belo Horizonte a segunda edição do Caveira Skate Day. É isso aí, evento em homenagem ao amigo Paulo Caveira Skatista, infelizmente, vítima de um atropelamento em dezembro de dois mil e doze no centro de Belo Horizonte. É, um ano depois, o caso da sua morte ainda não foi solucionado e o motorista do caminhão que o atropelou, que fugiu sem prestar socorro, continua impune. O evento tem como proposta celebrar também a vida com muito skate e música, mas também levantar a discussão acerca aí da impunidade no trânsito de Belo Horizonte. aliás, não só em Belo Horizonte, a impunidade em todos os sentidos, né, Juninho? Bem como também pensar um pouco sobre a relação carros-pedestres... Pedestres... 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 O William, o William é boa, né? Como também pensar um pouco sobre a relação carros-pedestres, skatistas e ciclistas. Aí, tem vindo anexo aqui o material de divulgação, Caveira Skate Day, e estão contando realmente com a nossa dica aqui. Ô, Caju, passa pro Caju, porque o Caju olha lá onde vai ser e como vai ser. Aí, Jair, tá dado o recado. Ô, Juninho, um grande abraço pra você e vida que segue, viu, velho? A vida é assim mesmo. Infelizmente, a gente tem perdas de pessoas tão queridas na nossa vida, mas a vida tem que seguir. Olha, nove pra seis, na capital dessas Minas Gerais, final de semana. Musiquinha pra ficar na sua cabeça aí, ó. É isso aí. Ouve aí. Isso, você que tá no carro agora, você que tá no trânsito, tá andando na rua aí, onde é que... Na sua casa. Essa música pra ficar na sua cabeça hoje, à noite, à tarde inteira, à noite inteira. Segura. E aí? E aí? Hã? Vai esquecer mais não nada? Muito bem, vamos nós então pra mais resumão de notícias pra você aqui no nosso lixão. As notícias que pipocaram pelo Brasil e pelo mundo. A partir de agora você fica, se você não sabia, fica informado, porque as notícias são verdadeiras. Os comentários... Os comentários é que eu vou ficar devendo pra você aí. Bora lá, João Boazir? Bora. Muito bem, então, só lembrando a galera, se você quiser comprar ingresso pra assistir o Desculpa, não estamos na TV, desse grupo extraordinário que eu desculpa qualquer coisa, você vai ter que correr, porque hoje, sábado já tá tudo esgotado, mas domingo às 21h30 ainda tem ingresso pra você ir lá prestigiar essa galera sensacional, não é bom? Beleza. Isso, de nada. Vamos nós então. É cagados, são encontrados nadando no Ribeirão Arruda, sem se incomodarem com a poluição das águas. É claro que eles não se incomodaram, né? Que o Arruda já tá todo cagado mesmo, né? Agora, os cagados são tão lentos, Dudu, que eles já ganharam apelido de obras do BRT. Olha aí, garoto. Ué, parece que a obra, pelo menos do BRT ali, na Santos Dumont, em Paraná, já vão ficar prontas agora em fevereiro, não tem essa história? Ué, tem que ficar, né? Demorou, já adiou três, cinco vezes, sei lá. Mas as outras ainda estão aí, né? Estão aí. Lentas igual o cagado. Foto de Ronaldinho Gaúcho, cercado por cinco mulheres em uma piscina, causa sensação nas redes sociais. É, eu vou falar pra você que eu fiquei com inveja, viu? Não das mulheres que eu sou casado e ali é tudo periguete, mas da piscina, porque nesse calor, hein? Homem iraniano está a 60... Não, ouve essa aqui, gente. Essa notícia é verdadeira. É como eu falo, as notícias são verdadeiras. Os comentários aqui não dá pra dar muito crédito, não. Mas olha aqui, ouve essa. Homem iraniano está a 60 anos sem tomar banho. É, pois é, 60 anos o cara acumulando sujeira e está vivo. Deve ter algum parentesco com o Sarney, né? Aí a gente fica pensando, esse é o filho que eu pedi a Deus, né? Que pelo menos o que economizar na conta de luz é ou não é? Olha, isso é uma grande verdade. Na adolescência, então? As duas grandes verdades que você disse aí. Olha, pra encerrar esse segundo bloco, Viviane Araújo compartilha a foto em que um CD da Anitta foi jogado no vaso sanitário. É, deu mal o Rebu, porque falaram que ela estava zoando a Anitta. Eu também achei absurdo o que ela fez. Porque um CD, ele é feito de plástico, tem que jogar na lixeirinha vermelha, viu, gente? Muito bem, tá aí o resumão das notícias, o segundo bloco dos resumões. Daqui a pouco tem mais resumão pra você. Ligou pra cá, deixa seu recado pra gente aí. Alô, galera do Grafite. Oi. Aqui é o Carlos, do bairro Frivisa, em Santa Luzia. Gostaria de dizer pra vocês que bom que vocês voltaram a fazer uma ação aí. Porque estava muito chato esse mês de dezembro e esse mês de janeiro sem o Grafite pra alegrar a nossa tarde. Galera, eu só tenho a oportunidade de escutar o programa duas horas da manhã. Então, eu gostaria que vocês mandassem um abraço aí pra galera do Frivisa, pra minha família, que é meu filho Matheus. E gostaria de mandar um abraço a todos vocês, que 2014 seja um ano de muitas felicidades pra nós todos. Queria dizer pro Caju aí que quarta-feira eu comemorei um dia de um santo muito bacana, um dia do São Fá. As festividades foram com bastante gulosema, bastante filme, tudo de bom, tudo deitado no sofá, em frente ao ventilador pra plantar esse calor de Deus me lhe está parecendo o deserto do Saara. Valeu, galera do Grafite. Um abração pra todos. Valeu, velho. Um grande abraço pra você também, pra todo mundo aí do Frivisa. Galera, galera de Santa Luzia em geral, todo mundo aí do Campo 16 de Março, a galera do bar, do bairro, do campo do Nacional aí, abração pra todo mundo, pra todos vocês do Palma e tal e toda a galera de Santa Luzia. O que que você ia falar, Cajá? Opa. Ô, você ia falar um negócio. Você ia falar um palavrão, mas não pode, né? Que isso, é doido. Palabrão aqui agora, por causa de quê? Cara Regina. Oi. A gente fala que os ouvintes vêm aqui participar, tô sentindo você um pouco calada. Você deve ter alguma coisinha que você trouxe aí, Carla. Vamos lá, vai dar broxa. Não, é que assim, todo mundo fala que eu falo muito, né? Então eu tô me contendo aqui, senão eu vou ficar falando o tempo todo. Não tem que se conter, porque depois a gente vai tomar sapatada e pedradas por aí, dizendo que a gente não deixou você falar. Ah, não, então eu vou interromper toda hora. Isso aí. Eu trouxe ofertão. Ó, trouxe ofertão, Cajá. Eu trouxe, tem algumas coisinhas lá pra vender e é isso. E é isso, muito bem. Eu quero saber de você. E trouxe esse amendoim gostoso pra gente. Ah, é, e trouxe um amendoim que tá cheirando o estúdio todo aqui, que tá uma beleza. Querido Rafael Náusea. Oi, querido. Eu quero saber de você o seguinte, queridão. Oi, queridão. O que você trouxe, além de dicas de rimê para o programa, que de repente a Carla Regina pode entrar. Ela pode entrar... Ó, Dudu, só uma coisa, por favor. Pois não. Só a Carla, tá bom, tá? Ah, você não guarda o Regina, não? Não, não, pode deixar. Tá bom, então. Muito bem, Carla. Aí, ó, melhorou. Eu quero saber de... Aí, o que a gente pode fazer? Pode pegar essa agenda do fim de semana e passar uma agenda pra ela fazer com a gente. O que vocês acham? Eu tenho... Que história pra mim? O quê? Não, eu tenho duas agendas. Você tem duas agendas? Você tem quantas agendas aí, Rodrigo? Tenho duas também. Tenho duas também. Carla, você sobrou. Tem mais... Não, mas é bom que eu acho que eu gaguejar mais que você, Dudu. Então, deixa pra lá. Olha, que belê. Deixa eu te falar, velho. Para com esses apelidinhos de novela, que isso não vai pegar. Vamos parar com esses apelidinhos de novela. Ah, e muito bem. Daqui eu estava, hein? Hoje tem Dona Dete lá no Beirimbau, né? O Dourado, hein, moçada? Primeiro show do ano. Graças a galera que sempre acompanha a Dona Dete aí. Vamos ferver lá hoje de novo, hein? Dona Dete no Beirimbau. Eu queria mandar um abraço pro trocador. Pedro Yuri, do 5401, que é namorado da Pâmela ou do Marcos Vinícius, que colocou aqui. Não sei se é namorado do Marcos ou da Pâmela, mas... Mas é isso aí, cara. Ô, Rafael, eu quero saber mesmo a sua. Eu gostaria muito de saber por que que você está rouco, velho. Não sei. Não sabe. Tá nervoso que tem... Ontem, deixa eu explicar pra você. Quando a gente saiu do teatro, eu fui embora pra minha casa, ele e Heraldo Fontini entraram para o... Boteta. Não, lá no Maleta. Cantinho do Lucas? A Maleta, você sai às 5 horas. Vocês foram pra Cantinho do Lucas, é isso? Isso. Depois eu fui com a doida da Paloma lá no karaokê, lá embaixo. Aí nós bebemos refrigerante. Ele estarrou. Certo. Ah, então tá explicado. Você estarrou porque você cantou muito, não foi isso? Eu cantei muito, queridão. Parabéns, então, pra você. Cantei Ligia Urbana, cantei todas... Se você imaginar, eu cantei, cara. Então tá explicado. Cara dele. E aí você esqueceu que você tinha um espetáculo hoje pra você fazer, não é isso? Não, mas tô comendo maçã. Aham. Você vai... Deixa, deixa você fazer o espetáculo, você vai ver. Na primeira, você vai ver. Na primeira fala sua no espetáculo, você vai ver que... Aí você vai lembrar de não cantar e cuidar da sua voz em plena campanha de populização do teatro. Não, não. Olha, seis óbvores na capital dessas Minas Gerais. Podem escolher o que vocês quiserem fazer aí agora. O que vocês querem fazer? Tem dicas também de comportamento, Eduardo. Tem dicas de comportamento? Tem certeza que querem fazer? Mas vamos partir pra essas dicas de comportamento. Trolagens, trollagens. Muito bem. Trolagens, que você vai fazer com o quê? Como irritar um garçom, por exemplo. Muito bem. Então, nossos queridos garçons aí que estão aí e tudo, vamos fazer agora a nossa sessão de comportamento aqui, hoje ainda mais coisas no lixão do rádio brasileiro. Já tá aí, já? Quando é que tá? Tá aqui, viu? Olha, muito bem. Muito bem aí. Cadê? Deixa eu ler aqui, ó. O arroba FC Grafix na cola da grade. Isso é ridículo, Rodrigo. Cola na grade, cola na grade. Esse negócio de cola na grade, primeiro dia que eu cheguei, o Rodrigo falou assim, aí galera, que bom que vocês estão aí com a gente, ouvindo aí, cola na grade, vem com a gente aí. Aí o pessoal mandou o seguinte, oi linda, quando for casar, me convida pra seu noivo. Cantada de Jackson Duke. O José Oliveira aqui, o Dudu. Boa noite, mano velho. A previsão da prefeitura entregar os BRTs da Antônio Carlos e Cristiano Machado dia 15 de fevereiro. E aí, sabe o que que ele colocou aqui? Na hora que ele acabou de falar isso? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Douglas Silva, fala Dudu manda abração aí pro pessoal da Metrópole Contabilidade tem jeito aí, véi? esse aqui eu já mandei já é porque ele repetiu aqui, eu já mandei olha o Schmidt Fiel aqui mandando tropa de elite 3, o inimigo agora é a barata voadora o Schmidt, você é ridículo, véi abração pra você aí Eder Fernandes esse João Basile é muito doido, véi ó Dudu, a Beatriz tá ligadona no Grafex aí tá esperando um beijo, valeu, véi ô Eder, abração pra você e pra você Beatriz um beijão, obrigado por estar ouvindo o Grafex o Felipe Hélio, fala Dudu o Caveira Skate Day vai ser na Praça da Amizade no bairro Betânia e começa a partir das 14 horas então tá aí gente, ó você que se liga em skate você não anda, mas você gosta você acha legal? o Caveira Skate Day vai ser na Praça da Amizade no bairro Betânia e começará às 14 horas Caju, esse nome bairro Betânia você tem alguma coisa a ver com esse nome da Praça lá ou não? não, a Praça que chama Praça da Amizade não tem nada a ver comigo praça da Batalha praça da Batalha olha só, Elson Carmo mandou o seguinte, parece ser obediente mas comprei um todinho tava escrito, abra aqui mas só abre lá em casa só abri lá em casa foi mal é isso aí, muito bem, obrigado desculpa, Elson Carmo o Sério Freitas de Meira Dudu, sabe qual que é o cúmulo da lerdeza? apostar a corrida sozinho e chegar em segundo vamos nós o Edu Echelon isso o Edu Echelon tá conversando com a galera aqui caca, 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 só colocou isso beijo e derlinho a nem o último dia de lixão again semana que vem tua tarde já com muita saudade de vocês ri demais essa semana valeu demais beijo pra vocês tudo muito bem beijão também olha o Bruno Beck tá mandando aqui tá conversando entre ele e o Lumotoca e falando da Ju ok, não vou ficar bicando conversa dos outros também não o Max o Max Custódia quem nunca deu uma topada com o dedinho do pé não sabe o que é imitar um saci pereril ou então também mostrar que é boca suja é ou não é? ah o Fael Lessa vou comprar um caminhão meus amigos estão todos falando que 2014 é o ano da mudança sabe de palmas pra você aí tudo de bom aí muito obrigado e eu não tô entendendo esse funk aqui tocando aqui direitinho quer fazer então uma sessão de comportamento opa quer fazer? tô doido pra ver Caju o que você é? Caju você tá animadão hoje hein cara hoje tá animadão ah tô baqueado né é longe daqui tem matinho é longe tá meio cansado né meio cansado o Yakult depois muito Danone é depois você e Toton no Yakult Danone dá isso mesmo queridos garçons você que ouve o nosso programa uma pequena homenagem a você e pedindo pra você que tá aí ouvindo o Grafex que você pode também é de repente mostrar pra você e agora como você pode irritar um garçom na nossa sessão de comportamento voltamos lembrando alguns quadros que a galera até pede pô volta pra sessão de comportamento então as pessoas pedem a gente na hora atende os pedidos aqui pô não é bem na hora mas a gente tenta pelo menos 10 maneiras de irritar um garçom quem começa? eu então vai ninguém falou nada começa então velho ô garçom não sei de nada não do doutor tô sem papel porque ninguém falou nada pode dar branco no rádio então o cara muda de situação eu começo muito bem 10 maneiras de irritar um garçom quer começar o Rafael Mauser? ah claro almoce 8 horas da manhã reclame que a comida demorou e dê 1 real de gorjeta olha muito bem 10 maneiras de irritar um garçom você chega pra ele e pergunta assim ô jefio qual que é o certo? é misto ou misto? puto misto com s ou misto com x? depois que ele descreve que ele descrever pra você em cada especial você grita mas que merda sempre que ele passar tu se murmure salário mínimo 10 maneiras de você irritar um garçom quando ele chegar pra atender você chega e fala assim se for play mentle menu 10 maneiras de você irritar um garçom insista pra que ao fazer o pedido você seja avisado a cada paz que o cozinheiro der ao preparar o seu prato visto uma camisa do superman pergunte você não iria cobrar o jantar do superman não é? mas vamos de novo? vamos de novo? é visto uma camisa do superman pergunte você não iria cobrar o jantar do superman não é? ah bom agora sim olha eu quero ver uma hora e meia de espetáculo você com essa voz ai ai cara tô desesperado vai lembrar do karaokê vai ser ótimo baixou o rixado hoje a hora que vem tem outro toda vez que você comer ou beber tussa muito fica tossindo sem parar pergunte seu nome e chame de 5 em 5 minutos mas sempre errando o nome dele é por exemplo ele chama Aguinaldo aí não ele chama Aguinaldo aí você chama ele ô Edvaldo é isso aí e quando você pagar a conta diga eu quero meu troco em balinhas de maçã verde olha muito bem quero meu troco em balinhas de maçã verde sim tá aí então pra você a nossa sessão de comportamento pra você ouvir no lixão a nossa pequena homenagem a todos os garçons das nossas Minas Gerais e principalmente aliás das nossas Minas Gerais principalmente pelo Brasil e pelo mundo ok? ok ok olha só silêncio é bom demais quando a gente para ou eu freneticamente calo a minha boca olha o que acontece legal se observar isso tá vendo? então posso falar uma coisa? posso dar um recadinho rapidinho? não ah obrigada vamos nós estamos de volta aqui com o Grapex no oferecimento Fiat oferecimento Fiat líder de pedras no Brasil por mais de uma década Sky todo mundo quer ter Sky AP.A construtora que descomplica o sonho da casa própria e Trush assistência e seguro para o seu veículo 40031063 aí manda seu e-mail pra gente aí ó você pode mandar pra gente aí ó é grafite arroba 98fm.com.br não esquece de mandar seu tweetão também arroba rodrigografite ou então arroba dudugrafite quer mandar pro Rafael mas e também você pode mandar arroba Rafael mas com dois z's e i no final e tem a pilantragem maior da comunicação arroba caju e totonio segue nós e também arroba 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 joão underline basílio underline underline com arroba isso aí underline underline com arroba é boa olha quem tá aqui ah Carol tudo bem? Oi Carol Oi Carol tudo bem Carol? Oi Carol tudo bem? Oi Carol frutas pelo interior você que não tem o que fazer vai arrumar agora o Felipe Alberto na corrida de frutas na minha rua a maçã estava na frente quando de repente a uva passa segue 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 desculpa viu desculpa o Davi Gonçalves mandou aqui manda um abraço pra turma de engenharia civil do FMG que formou hoje olha um abraço pra galera parabéns pra todo mundo aí ó engenheiros por isso que choveu ai muito bem parabéns aí pra todo mundo Manuel Brás que sempre nos ajudou a trollar a voz do Brasil mandou o seguinte o que um álcool falou para o outro eita nós ai 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 aí falou assim a voz do Más tá muito engraçado eu quero ver na hora do espetáculo o Elson mandou aqui boa noite gente ô Dudu me salva aí velho manda uns beijos aí pra minha a minha namorada porque eu falei que o programa era bom e ela achou um lixo vai agora ela vai achar mais ainda que você não mandou nem o nome dela você pediu pra mandar um abraço pra ela aqui mas não mandou nem o nome dela o do cara o baiano entrou pra cortar o cabelo sentou assim baixou a cabeça assim aí o cara falou barba ou cabelo falou barba falou então pode levantar a cabeça falou então corta o cabelo desculpa desculpa viu o João Basílio aí aí garotão ei Orlando velho Orlando não Orlando velho joelho estourado para é o joelhinho que tá brabo mesmo a Clarissa Braga por favor gente manda um abraço pro pessoal do grupo ADTR quase ninguém de Minas Gerais eu faço pra que todo mundo fique escutando o lixão aí obrigado querida um beijão pra você e tudo de bom viu é vocês estão com o microfone ligado viu é só pra saber nós estamos estamos no ar viu gente o Jordani olha só Rodrigo que apareceu Lafonzinha vamos ver aqui o que ele mandou peço encarecidamente varia os TTs são as mesmas pessoas todo dia não só só eles que ouvem o programa é isso aí como sempre o Jordani vindo e dando colada reclamando reclamando deixa eu ver aqui mas DJ Douglas Dias pra irritar mais ainda pede o troco de balinha chita falando aqui da sessão de comportamento dos garçons o Leonan Leonan Silva ô Dudu sei que você não vai ler mesmo né velho mas não tô nem aí pelo menos quando as pessoas irem aqui no meu perfil elas verão esse tweet quebrou a cara hein Leonan o Gleick Oliveira aqui fala do Beleza cara avisa a galera aí que tem um bobo ler esse tweet venga pra cá deixa o recado fala galera do grafite Dudu e aí galera tava sentindo falta já desse programa cara a sagem da gente não é mesmo assim grafite não cara vocês não podem ter férias não vamos trabalhar galera ô Dudu arruma um par de ingressos pra mim no show pra ninguém aí cara sou fã deles mas tô quebradaço meu irmão arruma aí salvo o Robson meu nome é Robson moro no bairro Jardim Canadá em Nova Lima falou galera fica com Deus valeu Robson muito obrigado quando começar aqui os sorteios eu não sei como é que tá tem que perguntar pro pessoal da promoção aí a gente tem que ver como é que vai ser você vai ter ingressos pra sortear aqui também tá bom aí você já pode mandar lá pra promocal arroba 98fm.com.br e já pedir pra galera lá muito bem com o Pará em show de Offspring promoção 98 nós da 98 trouxemos o show também de Offspring em 2008 no último pop rock Brasil vamos nós então atenção a você que tá aí não sabe o que vai fazer final de semana que bobagem nós vamos agora mostrar pra você que tem muita coisa legal que você pode fazer porque a partir de a partir de agora a agenda do fim de semana festas pelo interior ponta grossa vai engrossar terceira festa da grosseria e você curta e grosso viu vai ter show cerveja amanhã escambau a parada vai ser fina quer dizer grossa e se me pedir cortesia o caldo vai engrossar vai merda agenda do fim de semana festas pelo interior passatempo vai passar segunda noite da passagem venha passar uma noite super divertida com a gente vai rolar de tudo muitos shows brindes com lindas garotas de programa e camar sem bar você vai passar mal com tantas o carro de som tá passando entendi por conta da banda usa venda pelo site www.com.br olha Cesar tem que aplaudir viu a chama do fim de semana festas pelo interior ressaquinha vai enfiar o pé na jaca e o dedo na garganta é festa de aniversário da Renatinha arre saca então shows com Justin Beb Alco Jackson Off Spinga e Zeca Pagodinho chama os amigos os colegas os parentes só não vai chamar o Juca festa de aniversário de ressaquinha vem pra cachaça você também vem a gente tem que ir nessa festa a gente não agenda do fim semana festas pelo interior Petrópolis vai pretar primeira noite preta de Petrópolis show com Preta Gil banda pretinho básico e boate com DJ Petrúquio camarote com preta nas de rosa e tudo mais e preta atenção não deixe pra comprar ingresso na hora senão a coisa vai ficar preta postos de venda casa do preto velho aqui é pretão fi mais uma pretação de serviço da prefeitura de Petrópolis olha só bicho agora vamos aplaudir obrigado vocês são tão carinhosos vocês são fantásticos isso aí aplaudir no cajado agenda do fim de semana festas pelo interior São Tomé das letras vai soletrar primeira festa do soletrando N-A-O espaço P-E-R-C-A espaço T-E-N-P-O espaço E espaço V-E-N-H espaço S-E espaço D-I-V-E-R-T-I-R exclamação A espaço F-E-S-T-A espaço C-O-N-T-A espaço C-O-M espaço V-A-R-I-A-S espaço A-T-R-A-C-O acento no tio no O E-S espaço E espaço P-R-E-S-E-N C cedilha A-M-A-R-C-A-N-T-E espaço D-E espaço L-U-C-I-A-N-O espaço H-U-L-K ponto S-H-O-W espaço C-O-M já tá terminando N-D-O C-O-M espaço chegou um aviso aqui pra mim V-E-N-T-A-N-I-A ingressos pelo W-W-W ponto S-O-L-E-T-R-A-N-D-O ponto C-O-M Então espaço aqui, cara só pra eu lascar a mão do rosto dele Como é que chama a festa, velho? Soletrando Olha a festa do Soletrando Viu, João Basileiro? Não é só vocês, desculpa qualquer coisa se tem humor inteligente São Tomé das Letras Nós também temos Tá mais pra São Tomé das Letras mesmo aí, ó Ótimo Forte, viu, forte Estamos dentro da agenda do fim de semana Festas pelo interior Lima, vai limar Festa do Limão Viu, querido? Vai ter Gustavo Lima E você E a família Lima E a gente vai ter o que? Limonada Pra beber Caipirinha Limão Lipé E li Concordo com tudo aquilo que eu falei Maravilha Por que você não passou isso pra cara, Regina? E ficar um pouco mais suado A gente não limou isso do quadro Pocado Muito bem Terminou, não temos mais agenda, é isso? Acabou, é isso? Acabou Acabou Muito bem O programa amanhã Ah não, mas é sábado, segunda estamos de volta Tchau, Dudu Tchau, Rodrigo Para com isso Você acabou de ouvir a agenda do fim de semana Festas pelo interior Vou falar em Lima Natália Você que tá ouvindo aí o grafite O Leandro Lima já está chegando de viagem, ok? Tá agarrado Ele mandou uma mensagem aqui falando que tá na BR em sentido vitória Diz que tá tudo parado indo pra casa da Natália Avisa pra ela que eu tô chegando Ela tá ouvindo a noventa e oito Então falou Leandro Lima O Leandro Lima em mil novecentos e noventa e seis Junto comigo a gente começou a conversar e acabou saindo aquela música Nós fomos batendo papo, rindo, cantando e tal, não sei o que Na época a gente tinha uma banda E aí a gente começou a brincar, a cantar E aí acabou saindo Dox Vai de uniforme Não, não, a Dox foi bem depois Tinha um Leandro no Dox, não tinha não? É, o Leandro Lima também foi da Dox junto comigo também É o mesmo Leandro Abraço pra você, viu? Foi doido, me jorou Ibin Esse Ibin é porque a gente tinha uma mania assim, por exemplo A gente arrumava tudo A roupa legal, calça, aquelas cabeleiras, né? Sim Secava com secador, os cabelos pra sair e tal, aquele negócio todo Mas os tênis eram tudo E aí a gente fala A gente tinha essa brincadeira assim, de olhar assim Camisa, nota dez Calça, nota dez Mas quando olha pro pé Ibin Uma vinhetinha nossa Não, fantástico Vinhetinha Anota aí, rapaz Olha gente, deixa eu falar uma coisinha pra você aqui Aqui o Caju e Totonho já estão já armando pra morar, pra montar um apartamentinho pra eles A P.P. lança mais um empreendimento em Betim É o ponto uno, que fica bem ao lado da Fiat Aliás, cara Regina mora em Betim, né? Moro em Betim Aliás, você pediu pra chamar você de Carla É, vamos deixar assim, né? Daqui a pouco você dá o... Você quer dar um recado? Eu brinquei aqui, que eu fui pro intervalo comercial Você me deu uma sapatada antes Eu dei essa depois Você devolveu, né? Devolvi Porque a vida é assim, querida A vida é assim, toma lá da Carla É, não, o mundo dá muita volta É verdade Pode demorar, mas dá Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo Demora, mas dá É Então gente, a P.P. lança mais um empreendimento em Betim É o ponto uno, que fica bem ao lado da Fiat É financiado pela Caixa Minha Vida Aliás, pela Caixa, naquele plano muito legal Minha Casa Minha Vida E você ainda pode usar aí seu fundo de garantia É como parte do pagamento E tem mais, hein? Aproveite o lançamento e garanta parcelas A partir de duzentos e noventa e nove reais Isso É isso A P.P. vai vir lá Com seu, né? Forma de financiamento O fundo de garantia E aí vai olhar tudo direitinho Como é que tá a situação E aí você já pode De repente já Aproveitando o lançamento Com a garantia E garantindo aí as parcelas A partir de duzentos e noventa e nove reais por mês Ó Faça já seu cadastro Ligando agora Quatro mil e três Cinco cinco nove cinco Quatro mil e três Cinco cinco nove cinco Ou acesse Ap.com.br Ap. Ap. A construtora que descomplica o sonho Da casa própria Ligou pra cá Não consegue falar? Pode deixar recado curtinho assim também Aí, Dudu O programa é show de bola Abraço mais E abraço todo mundo aí Tá ligado? O programa é show Talminho Morro das Pedras Morro Alto Marcenaria Lobato Mini show Valeu, véi Muito obrigado Tudo de boa aí Marcenaria Lobato Não é lá do Paulinho? É, do Paulinho É isso aí Abraço marroquino lá também Vamos nós Muito bem Durante toda a semana Sempre tem notícias De repente você não teve como ter acesso a essas notícias Mas nós aqui do Grafex não somos alienados E a gente mostra essas notícias pra você Ó, as notícias são verdadeiras Os comentários é que realmente Não tem Pega a gente para os comentários É que não cola É um divertido, né? É Vamos nós então Pra você aí que tá aí Ouvindo o Grafex E pra você que já ouviu essas notícias Mais uma vez Você vai saber O que aconteceu pelo Brasil e pelo mundo Você que não sabe Vamos nós então Estudo da revista Forbes Aponta Michel Teló Luan Santana E Luciano Huck Estão entre os maiores Formadores de opinião do Brasil É, pois é No caso do Luciano Huck Que tem aquele quadro Lar doce lá Ele é um reformador de opinião Mas eu achei estranha essa notícia Dudu Porque eu achava que os maiores Formadores de opinião do Brasil Fossem Gustavo Lima e você Olha aí Muito bem Obrigado É isso aí É, gente Essa aqui já não foi essa semana Mas a gente já tá aproveitando também Já que a gente tava de férias, né? Já que a gente tava de férias Vamos fazer o comentário Que é o seguinte O Anderson Silva Quebra a perna em luta Sim, logo depois ele declarou Que sigla por sigla Melhor quebrar a perna no UFC Do que tentar consertar no SUS Olha aí UFC Agora você sabe que o Anderson Silva Recebeu um e-mail de solidariedade Do Ike Batista É mesmo? É, mandou uma mensagem pra ele Dizendo, fica tranquilo Eu também sei o que é quebrar feio em 2013 E aí Tudo Tudo mostra que comediantes costumam ter traços psicóticos Ah, Caju, tá explicado aí Tá explicado Tá aqui, ó Estudos É notícia verdadeira Os comentários é que Estudo Estudo mostra que comediantes costumam ter traços psicóticos Pois é Rafael Maze Você tem traços psicóticos? Não Não Eu já desconfiava disso São só os comediantes Agora eu achei um absurdo falarem isso Esse estudo Só pra denegrir os comediantes Eu pego um cara desse Eu vou arrancar fio Não, eu te ajudo a arrancar a cabeça dele Degolar ele Ah, Carol, vem cá Corre quentes do crueldade Olha só E no texto do João Ainda tá aqui assim, ó Você entendeu? O cara falando isso Que comediante é assim Ah, o que que é isso? Pegar um cara desse Sabe o que eu faço? Eu desço o cacete Até ele ver quem é psicótico Muito bem Presidente Dilma é flagrada Levando o neto no colo Em carro da família O certo, todo mundo sabe Que é usar a cadeirinha Apropriada e principalmente No banco de trás Agora o mais grave Não é levar o neto no colo O mais grave é levar o Brasil Nas coxas, né? Olha aí, bicho Pra fechar o resumão das notícias As notícias são verdadeiras Os comentários Presidente da FIFA Joseph Blatter Afirma que o atraso do Brasil Para a Copa do Mundo É maior que ele já viu É bem que a Dilma Falou que ia ser Uma Copa inesquecível Agora engraçado O Blatter criticou Depois ele voltou Atrás dessa crítica É Mas o que eu acho Que ele queria mesmo Era voltar atrás De uma decisão Que ele tomou em 2007 Ah, não é? É isso aí Muito bem O resumo das notícias Aqui hoje Participando Ele que faz parte Do Desculpa Qualquer Coisa O espetáculo Tá em cartaz aí Muito legal No Teatro César Roussin Na campanha De popularização Do teatro e da dança Informações e ingressos Populares No Simparque Sim, né? O N de nariz Viu, gente? Simparque .com.br Com o espetáculo Desculpa Não estamos na TV Sim Ah, muito bem Muito bom Você não vai ter que ir embora Não, né, João Basile? Não, não O que tiveres Ah, é verdade João Basile Pra quem não sabe Ele é professor, né, João? É, isso aí Deixa eu aproveitar E contar um negócio Que eu acho que é importante Pra você Pois não E pros nossos ouvintes também Pois não Porque é uma coisa sobre o bambu Tava um por um Agora não, pô Agora eu dou um tchau É, galera No aniversário Dava presente pra cada bambu Pô, eu não precisava Olha só Véio Quer dizer, então Que você tá querendo me dizer É igual rabo de lagartixas O bambuzal É um só Com as suas ramificações É um organismo só Disse o Ilan Carvalho Rapaz, bicho Olha só Quem tiver Mais detalhes Dessa informação Pelo amor de Deus Manda pra gente Porque Eu tô que tô Que sim Não é? Paciente É mesmo Quem tiver mais informações A respeito Dessa história Do bambuzal Pode mandar pra gente Que querendo ou não É uma coisa curiosa mesmo, né? Lógico O Rodrigo, por exemplo Quem viu o Rodrigo É uma pessoa só É verdade Exatamente Você vê todo esse volume Você acha que é uma É uma pessoa É o Rodrigo Sim, justo 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 Embalagem da NET Ah não Potinho de DanET Estão chamando ele de potinho de DanET Potinho de DanET Todinho Potinho de DanET É, tá meio quadradinho Eu gostei do Todinho O Rosenberg Jordão 18h24 Minha Caixa Minha Vida Você falou isso É Minha Casa Minha Vida É porque eu falei caixa Porque tem a ver Porque É O financiamento com a caixa Né? No Minha Casa No projeto Minha Casa Minha Vida O Fagner Slott mandou aqui, ó Você pode chegar ao trabalho Atrasado E cantar pro chefe assim Faz de conta Que ainda é cedo Olha, Fagner Slott Muito obrigado, viu? Tales Bundijo Ô, Rodrigo Como é que o programa lá Da P.Ponto Minha Caixa Minha Vida É isso aí Ô, Dudu Me ajuda aí, bicho O Renato Augusto Meu avô está precisando De cadeira de rodas, gente Avisa pra mim na rádio Por favor Estamos com dificuldade Em transportá-lo Ô, Renato Augusto Faz o seguinte, meu irmão Manda pra gente Aqui no É... Você não vai escrever promoção Você vai mandar assim Promocal Arroba 98FM Ou seja Sem o tio E sem o Cedrilha Tá bom? É... Manda pra gente Promocal Arroba 98FM .com.br E passe pra gente Mais informações Aqui Porque só tem O... Seu Twitter E aí fica complicado Vamos ver Quem sabe a gente Possa te ajudar Porque com certeza Alguém vai acabar arrumando Naquela vez que eu pedi Muleta aqui Ficou cheio de muleta Aqui na emissora Verdade Tem até uma sobrando ali É... Ainda tem uma lá Que tá ali até hoje Então se alguém tiver Precisando de muleta Nós tamo aí Nós tamo aqui pra ajudar A gente guardou Eu acho que tem um Aluguel também De cadeira de roda Tem aluguel de cadeira de roda? Eu acho que tem O Viana lá, né? O caso Viana lá Da Recórdido Tem aquela parada lá Com cadeira de roda Não tem? Tem, tem sim Então Mas vamos ver aqui Com a galera aqui do Grafex Pra ver se a galera Tem alguém que possa nos ajudar também Essa cadeira aqui tem O Breno da Silva A moda agora é rolezinho, véi Nem Nem chamei meus amigos Pra dar um rolezinho Capinão Lote Nunca ninguém foi Aliás, o que que é esse Rolezinho Capinão Lote? Eu vi isso mesmo também O que que é isso? Rolezinho não sei Agora é rolezinho Capinão Lote O que que é o rolezinho? É uma música? O que que é isso? Não, rolezinho É, dá um rolê É, mas tá tendo shoppings aí Eles tão proibindo Por exemplo, rolezinho Ah, entendi Rolezinho Ah, entendi Ah, quebradeira É, que o pessoal tá entrando Pro shopping e tal Dando aquela Assombrando a galera Eu achei que era outra coisa Você chama os seus amigos Pra dar um rolezinho E leva eles pra capinar Seu lote lá Não, querida É isso justamente Que o Breno Silva Tá falando Ninguém vai Ninguém vai É, deixa eu ver aqui Ah, Lulu Tava na voz Dudu, manda um beijo pra mim É meu nível hoje Oh, Lulu Um beijo pra você Tudo de bom Eu dei elogio pra Carla Aqui, o Edu Echelom Mandou aqui, ó The Warrior Mandou o que? Eu me lembro de quando a Carla Regina Era estrábica Hoje é mais de um quilômetro de distância Você nota que melhorou demais Ah, obrigada Sacanagem É, ele é assim Uma pessoa muito fofa Um dia O Caio Bigaio Mandou aqui o seguinte Manda um salve pra mim aí Pra minha namorada Arilma Põe essa na lista aí, Rodrigo Com Deus, galera Que custa vocês mandarem pra mim aqui Dá, bate seu recado Quero dizer a vocês Queridos ouvintes Que? Que parece, Caju Que Copo Lagoinha Está querendo se manifestar hoje aqui no programa Ah, sim, claro Quero Olha, já nem chama mais Já vem direto Oca, oca Já vem direto O Gabriel Aragão também aqui no Tuitão Arroba Rodrigo Grafite O arroba Dudu Grafite Mandou o seguinte Parece honesto Eu pareço honesto, cara Mas eu pegava sacolinha de supermercado a mais Aliás, voltou, né? Agora voltou Agora é obrigação de novo no supermercado da sacolinha, né? Tinha parado Agora voltou de novo da sacolinha, entendeu? É Vamos lá Vamos lá Francis Lucas Putz O anúncio da festa do soletrando foi osso Caca, 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 caca Estava indo bem Só pecou pelo excesso, né? Além de Ana e Patrícia O boi disse pra vaca Anda, vaca Vem logo que eu te quero Ela respondeu Fica free, boi Ah, não, entendi Fica free, boi Entendi Aí mandou aqui Seus lindos, eu amo vocês Beijo a todos O Gão, Leonardo Falei pra minha mãe Que eu não queria Ela disse Claro, você não estuda, seu doidão O Leonardo Henrique Você passou a vinheta De um Twitter De um ouvinte É isso aí Passei a vinheta De um Twitter De um ouvinte Tenta entender não Tenta entender não Toca o barco É, vou tentar fazer isso aqui Eu não entendi Leonardo Henrique É... Tenta explicar melhor pra gente Vem logo, deixa recado Duda, Duda Duda, Duda, Duda Duda, Duda, Duda Duda, Duda, Duda Duda, Duda, Duda Fala, Dudu Rony, Kido Morado aqui Opa Fala, Rodrigo Caju Abraço pra todos aí É nóis Sabará Valeu, véi E pra todo mundo de Sabará Muito obrigado Duda, Duda, Duda Olha, seis e sete Não é responsabilidade minha Ai, meu joelho Eu sei com a sua voz E eu com o meu joelho Ai, cara Tá tudo errado É, e aí Tô achando que vou ter que chamar Cristian Junqueira Pra me substituir Olha, vamos nós então É, seis e trinta e sete Não somos responsáveis E o responsável É, se chama Rafael Não, não, não fala meu nome não Rafael Mazi Que tá com o seu espetáculo Junto com o Heraldo Fontini Né, todas as terças-feiras No Teatro Monte Calvário Às vinte e uma horas Informações Simparque Ponto com Ponto BR Muito obrigado, querido Muito bem Você tá aí com Copa Lagoinha É isso? Tecla SAP Boa tarde, gente, galera Vamos lá Boa tarde E ele fez uma Uma mini-redação Meu Deus do céu E ele vai provar pra vocês Quer ver? O que é que foi, Copa? Tecla SAP Ele falou que mora no bairro Tinrol, viu, querido? Tinrol Isso Ah, que legal, Rafael Moro no bairro Tinrol Você mora com quem? Ô, João, João, João Vê se dá pra colocar No seu espetáculo Esse bairro É legal, tá? Eu vou negociar com o Marcos É, vê lá com a galera Lá no Desculpa Qualquer Coisa Vê se você coloca aí No seu, esse quadro lá Você poupar sua voz, não, Rafael? Você notou que até o barulhinho Do Copa Lagoinha tá ruco? É, tá 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 Ó lá Tá rucido, né? Muito bem É, então quer dizer que ele falou Que ele mora onde? Que ele mora no Tinrol 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 Isso, ele mora com quem? Ah, Tecla SAP Com o tio dele Que é o Copa Requeijão E ele tem uma frase hoje, tá? Qual que é a frase? Qual é, querido? Tecla SAP O vagalume é um inseto Que só brilha por causa da bunda Eu conheço muita gente Que também é assim É o momento pensado Do Copa Lagoinha Do Copa Lagoinha Tem muita gente Que só brilha com a bunda Você conhece muita gente Que é assim Isso, é E hoje O que que foi, Copa? Hoje é sexta-feira Né? De sair E tomar com Né? Fazer Negócio Muito bem Terminou? Vai passar Vai passar, velho Vai passar Tá tudo bem Vai passar Tá tudo certo Copa Lagoinha Eu gostaria muito De poder pegá-lo Com as minhas mãos E fazer um favor Pra galera Que ouve esse Grafex aqui Olha, hoje ainda tem Vale a pena ouvir de novo Aqui no nosso lixão Ah, vai ter mesmo Vai, vai ter Vale a pena ouvir de novo E ainda tem dicas de He-Man Deixa eu falar em dicas Gente, dizem que dá sorte começar o ano de Fiat novo Isso, se você aproveitar o IPI reduzido Na Fiat você começa 2014 com o pé direito Olha só a oferta Cinquecento Cult 1.4 2014 com air É, com air não Com a airbag ABS direção Travas e vidros elétricos Por apenas 49 reais e 90 centavos Aliás, o Cinquecento Cinquecento É um carro que eu acho Bicho, acho ele bonitinho Demais da conta Uma joaninha Gente, eu acho muito bonito Eu acho que Pra mim assim Sabe, eu ia chegar bem legal Com esse Cinquecento Em qualquer lugar Não tira carteira, miserável Tem também, gente O novo Uno Vivat 1.0 Dois Portas 2014 Com airbag e ABS Por apenas 23.990 Olha que preço bom aí, ó Um novo Uno Vivat Levar você pra onde você quiser Levar sua família Olha que bom Gente, aproveite as últimas unidades Com o IPI reduzido É melhor você correr Acesse pra saber mais Ofertasfiat.com.br E feliz Fiat novo Beijo pra Thaís Alves Que tá ouvindo a gente Beijo, Thaís Continue mandando o seu e-mail Pra você, de efeito, participar Na sexta-feira que vem A Carla tá aqui com a gente E o Edson também tá aqui Diretamente de Justinópolis Quer mais um recado pra alguém? Você recebeu algum recado aí Você lembrou mais de alguém Pra você mandar um recado, meu irmão? Você lembrou? Não, por enquanto não Muito bem Ele está a muita bondade Aqui no nosso programa E é isso aí, gente Precisava tirar a calça, né? Se você só quer vir ao programa Só pra ver como é que a gente faz o programa Não tem problema não Eu sou meio tímido, meio tímida Eu só queria estar aí com vocês Como o Edson aqui Fazendo companhia Daqui a pouco nós vamos de volta Com mais lixão do Rádio Brasileiro Oi, o que foi? Notícia, Rodrigo? É mesmo? Notícia, Eduardo Notícia Tira o passo do teclado, Eduardo Já vai, gente Já vai, gente Eu já ouvi Já ouvi Meu Deus Eu já ouvi Eu já ouvi Eu já ouvi Eu já ouvi, gente Eu já ouvi Eu já ouvi Calma em a boca Seis e quarenta e um Confira Seis e quarenta e um Mostra o repórter Rodrigo Rodrigues Sempre com informações De última hora pra gente Tem notícias e tem tolices Também de última hora Pois não, Rodrigo Rodrigues Quais são as últimas informações, meu querido? Ok, boa noite Jogador de vôlei Quase foi confundido com assaltante de bancos Ele só foi solto após provar que queria só fazer um saque A qualquer momento, mais notícias aqui no Brasil Noventa e oito Aê, quer saber o que é que é desse programa? Lixo Lixão Molicho É, já tá na hora de você mudar essa Já tá na hora de você mudar essa vinheta sua aí, ó Bom, então esse aqui é o nosso Grafax 12 para 7 Em Belo Horizonte Capital da nossa amada Minas Gerais E já vou convidando você para que você possa ouvir agora Aliás, não Vale a pena ouvir de novo Com o nosso Impulsivo Luiz Mostrando para você o seguinte O Silvio Luiz Todo mundo conhece Ele simplesmente Foram vários, mas vários bordões Que ele lançou realmente, né? Então, por exemplo Ele é formado em medicina Pelas Barbas do Profeta E mais outras coisas Hoje ele tá na RedeTV com o Joélio Soares É isso aí Com a velha guarda realmente do esporte Que é um fato que o quê? Que não interessa, né, ouvinte? Não, interessa sim Interessa? Lógico que interessa Nós temos que mostrar também Porque nós temos um pouco de informação E as pessoas podem ver Então, Silvio Luiz Muita gente conhece Que até hoje ele continua narrando o jogo Então, pra você agora Invade a grande área do Flamengo E faz o gol que dá vitória para o time das lanageiras Vale a pena ouvir de novo Na amarração de Impulsivo Luiz Sobou a bola pra Mendoza Que ativa o contra-golpe A comissão de frente do Fluminense Atravessa a avenida Invade o Sambódromo do Flamengo Lá vai Mendoza Rola o rolimã para o seu compasso Darcilei A poteosa e defensiva Durubu tá toda sambada Darcilei dá uma xícara sem asa No homem de segurança Do Flamengo Darcilei devolve a esfera Para o Fluminense Bendonça Lá vai Mendoza Embrenha na pequena varanda Do time rival Sai do ninho Defensor do cofre Urubu negro Olho no lance É do Fluminense Mendoza é o cunha dele Num troca-troca Rápido com o menestre Darcilei O cidadão Mendoza Coloca a moeda lá dentro do porquinho Do banco do falabenguista No cartaz Está escrito agora O Luminense Rabisca 1 Falabengoso Continua com a folha branca O Amaguar é 1979 Jogava o Internacional e Grêmio Logo aos 40 Desculpa Logo aos 4 minutos do primeiro tempo Cossaco Ponta direita do Inter Tinha que ter Luminense Logo aos 4 minutos do primeiro tempo Cossaco Ponta direita do Internacional Cruza na grande área do Grêmio e Petrônio A atacante do Inter Faz um lindo gol de bicicleta Um lance inesquecível Que vale a pena ouvir de novo Na narração de Impossilvio Luiz Início da batalha Futebolística Aqui em Porto Alegre Sobre o capim Estão se enfrentando A trupe de investimento Vermelha do Internacional Contra o Tiricolores De figurino Preto azul branco Do Gueremio E já tem Um vidro de ketchup Correndo aqui Pelo corredor direito Me parece que é o Internacionalense Cossaco Que nome Hein gente Dispara o Cossaco Corre Cossaco Corre Cossaco Ele tem que correr Cossaco Não pode tirar o saco pra correr Chega até o limite Do território Demarcado pela linha de cal Dispara o hambúrguer Pra dentro Da pasta de alimentação Da defensoria Gremal Sobre mais que Todo mundo O atacante Interino Petrônio Dá uma revoltosa Manda um Velocipete No hambúrguer Ou no oceano Internacional Petrônio É o nome dele Esse é o nome de batismo Subiu lá em cima Chifrou a mortadela Que foi parar Dentro do Que toque no Gremista Com apenas Duzentos e Quarenta Segundos Da primeira sessão O quadro negro Aponta Um giz Para o Inter O Guilherme Continua segurando O apagador Muito bem Você acabou de ouvir Então O nosso Vale a pena Ouvir de novo Nas narrações De clássicos Pelo Brasil E pelo mundo De Impulsívio Luiz Muito bem Cajá Obrigado gente Muito bom Muito bom Ótima essa ideia De sexta-feira A gente poder vir participar Nada disso Eu e nome da Carla Regina Carla O momento é seu Você falou que tinha uns ofertões Você vai fazer sozinho Os ofertões Você é doido o cara Tira a blusa Você é doido o cara Olha só Deixa essa camisinha Tem menino Aqui no programa Vamos lá Muito bem Devolve minha blusa Que ela joou Meu Deus Muito bem Agora fiquem quietos Que ela tem que fazer aqui Ouvinte que participa Olha eu fazendo a voz Foi mal Ouvinte que participa do Grafex Participa Então agora com Carla Regina Ofertão do Grafex Produtos que você não encontra Em qualquer lugar É pra acabar É pra acabar É pra acabar Picolé, tablete, tablado, tablito Três reais Oi, aí gente Segura aí Picolé, tablete, tablado, tablito Três reais Compra, Bi Pode parar com isso Quer um picolé? Pode parar Eu ia falar outra coisa Mas vai, segue Ofertão do Grafex Ventilador gaúcho faete Pra você que tá com um corpo quente Só vinte e quatro reais Opa Anota faete pra mim Ventilador gaúcho faete Pra você que tá com um corpo quente Só vinte e quatro reais Refresca, Dudu Bah Oh, mas esquece de mim Vai desuferir Desviou que eu tô com um corpo quente É coisa louca Ofertão do Grafex Camiseta de toalha Pro Dudu enxugar sua barriga d'água Cinquenta reais Vaca de bigode Oi My name is Rimen Dicas de Rimen Tem oferecimento de Você está no projeto verão Verão que você está acima do peso Estéria do Rimen Demorou Demorou É que você mandou É que você mandou o negócio da vaca aí Então, Gilberto Vai, Rimen O Robertson Menezes Sky Pergunta Rimen Você é a favor da reciclagem? Sim, claro Mas engraçado que uma sacolinha plástica dura milhares de anos na natureza E meu tênis que eu pago caro não dura um ano no meu pé O Vitor Rafael Trans pergunta Roquinho Mene, o que você está achando do BBB 14? Pergunta que não quer calar Se João, o cartomante, já sabia que ele ia sair do BBB 14 Por que não deixou as malas prontas? A Cintia Lima Fiat pergunta Você gosta de visitar e conhecer as pessoas, Rimen? Sim, o problema é que você vai na casa de alguém Aí um cachorro do tamanho de um urso Corre na sua direção e a pessoa diz Calma, ele não morde, só quer brincar Comentário do dia Vocês aqui já pararam pra pensar Se as nuvens também Olham pra gente e pensam Nossa, aquele ali parece uma baleia Muito obrigado Olha Casua, peputo pra cacete com você, rapazinho Pergunto pra você Você já fez cover da Kelly Kid, não já? Não, com esse top, essa tanguinha, sua tochadinha Você já não fez ensaio pro paparazzo? É De catar, maluco Muito bem, tá aí Então hoje o Rimen está completamente rouco Eu quero ver fazer o marido da minha mulher hoje aqui É isso aí, dicas de Rimen Aqui no lixão do rádio brasileiro Tem sempre dicas boas, perguntas Realmente dos nossos ouvintes Para o Rimen que sempre dão essas dicas Extraordinárias Só um caju que definitivamente Não entende qual que é desse camarada E a sua espada Eu não sei o que ele tira essa espada ou não E é grande, viu filho? É grande Ó, tirou Olha até o finalzinho da guitarrinha, viu? Nunca teve tão bom É isso aí pessoal, tamo indo embora O pessoal da CISMEP Queria agradecer muito Eu falei pouco aqui, mas É muito legal estar aqui E eu escuto vocês tem muito tempo Desde quando começou aqui na 98 Valeu, velho Eu queria agradecer muito Foi muito legal Valeu João Basílio, muito obrigado Sucesso no espetáculo Desculpa, não estamos na TV No Teatro César Roussin Valeu demais Obrigado, obrigado Esperamos os ouvintes lá com a gente Domingo e também na semana que vem Última semana Um abraço para o Júlio Meu corretor de seguros E também para o Leandro Felipe É isso aí Cajá, Caju e Totonho Também estão lá no Teatro Estremos amanhã lá no hotel Dai réu Dai réu, graças a Deus Dai réu, ali no Espírito Santo Tem tudo quanto a casa E tu pisa ali, gente E o ingresso Você sabe que está enchendo Está bombando Mas Espírito Santo Já está com a cheia lá Vai, que bom Então gente, compra lá E vai ver a gente amanhã Porque eu sou meio psicótico Eu sou maestra Tchau, Rafael Marzinho Falou, cara Até mais tarde No espetáculo O marido da minha mulher Tchau para você Porque a sua avó já despediu Carla, muito obrigado Um beijão, viu Obrigada a vocês Agradeço muito a oportunidade E quero deixar um beijo Você tinha um recado Para mandar aí da galera Ah, tá Que era dos cães lá Como é que era? É isso Para o pessoal que gosta De cães e gatos E tem interesse Em adotar um animalzinho Vocês podem comparecer Ao Minas Shopping O estacionamento Em frente à saída do metrô E lá está acontecendo A feira de adoção Da Aspan Tá? Quem tiver o interesse Então é só comparecer lá Para olhar um novo amiguinho Para vocês Valeu, querida Muito obrigado Por você ter vindo Visitar a gente Rodrigo, Rodrigo Tchau para você, velho Valeu, Dona Odete No Berimbão hoje, hein, galera Quem quiser te adotar, Rodrigo É, sim Pessoal Pessoal Fica com Deus Muita paz Muita coisa boa Pense positivo sempre E não esquece, hein Não esquece Não, guarda para você aí, ó Alimente a sua fé E seus medos morrerão de fome Fique com Deus Excelente final de semana Para todo mundo E segunda-feira Estamos de volta Tchau, pessoal Tchau, pessoal Nunca tem tão bom Nunca tem tão bom Nunca tem tão bom Eita Isso é tudo, pessoal Isso é tudo, pessoal Obrigado.